Com muitas orações você chegou aqui Desde muito cedo nos ensinando Nas dificuldades a sorrir Nossa amada e doce Mavi Sonhamos e te planejamos Então você chegou Nove de agosto de 2023 E marcou as nossas vidas Com o mais puro amor Mamãe lembra até do seu cheirinho Hoje você faz um aninho nossa Maria Vitória Seu nome já diz que é vitoriosa O dia mais feliz da mamãe e do papai Foi quando você nasceu te amamos demais Passamos por dificuldades No caminho Mas Deus cuidou de tudo Não estávamos sozinhos Vovó até cantou pra você dormir assim Não temerei Não estou sozinha O todo poderoso é meu amigo E hoje é seu primeiro aninho Nossa Maria Vitória O presentinho de Deus Que mudou pra sempre a nossa história Trouxe amor, paz e alegria É a princesa das vovós Do vovô, dos titios, priminhos e titias Hoje é seu dia Maria Vitória Jornal da A xerinha